Seja para quem for, seja doador. Esse é o slogan da campanha que incentiva a doação de sangue. Neste ano, a mobilização é direcionada aos jovens. A campanha quer estimular a ida aos hemocentros durante grandes eventos, como a Copa das Confederações, em que a procura por transfusão aumenta em média 15%. Atualmente, apenas 2% da população brasileira tem o hábito de doar sangue. O governo quer ampliar o índice para 3% até 2014. Podem ser doadores pessoas entre 16 e 67 anos e que tenham mais de 50 quilos. Outras informações em www.saude.gov.br.